EAY É, ok, é.. Não sou eu, já falo logo isso ai, pra adiantar pra vocês ai Não sou eu também? É a Mukase, então foge da Mukase foge da Mukase Como assim sou eu? Ai gente, é uma coisa que vocês pensam que eu fico fazendo de idiota Não, Mukase tem aquela barrinha de cine cantada e fica pitando pi 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 teleportou por quê velho? Eu tava, tava de boa ali o cara me teleportou velho, por quê? Eu acho que eu to apaixonado tendo um creche pelo creche não fez para o namorado que já o quinto sexto vídeo no seu namorado novo não eu só quero que você ajude o amor da sua vida mas não eu vou voltar opa eu vi nix eu vou me esconder aqui morreu morreu o que felicidade em um que menos um dia sem namorado deus é entidade deusidade sei lá divindade é uma deus a sua inglesa galera estão vendo aí beleza agora eu sou inocente de novo é livre é um que já é o livro falou feliz tu viu que não falou feliz ela traduziu aí vem falou em inglês em que estava muito rápido em minha direção minha direção que estava muito rápido eu vou me afastar aqui por favor caiu também não me segue não por favor por caminar a mulher apareceu aqui eu não vou me seguir ela não ela não que se fosse ela queria matar da gente eu acho que a gente eu acho que ele pode se confiar nessa partida primeiro parte a gente pode confiar podemos ser todos amigos rapazes tá livre com a faca e aí pode podemos ser todos ah não vem o que ela tá atraindo um monte de gente tá ligado em que porque eu arrotei ah tá nossa para mim ela puxar tipo uma dozona da pessoal desculpa tá todo mundo aqui gente você já ouviram pessoal então é a lenda do deserto a lenda eu não vou ser pessoal então eu percebi que essa divindade está um pouco estranha por isso que consegui vocês a lenda do deserto da menina que era uma deusa o que não me segue não a lenda da deusa do deserto exato você já ouviu qual o sentido como a história não deu para ouvir a história porque eu morri não sei porque velho tá dando mó bem eu sou alguém de dar um que já não vai ser brincadeira né velho o pc da livre já não sei porque eles estavam irritando muito o pc da livre pô é classificado tipo qual que eu pensei ele vendo não a placa de vídeo gtx não não meu pc é três bombas do mundo ele sobrevive tá ligado quatro três tentando murder um tiro na mão case opa eita gente não é só para avisar aí pessoal não é a mão ou foi sem querer velho malvado malvado nossa quem é um bobinho o que é isso jovem quatro morrer porque essa afirmação de ver aqui no chat porque você matou a menina errada tá ligado você matou a mão quando era para me matar ah então sim porque meu bem era para te matar limite e aí ah então assim ah entendi era para fazer isso mas você não conseguiu ou precisa da morte aqui a nog acabou de não ter na 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 efeito um disparo e ganha a partida vamos ver esse mapa gente ah não vai contar a história vocês conhecem a história eu vou clicar a história melhor vocês conhecem a história do gelo do gelo só tem isso no mapa não mas é aquele gelo ai já morri opa já deu shift já aqui porque eu me cague outro dia eu conto a história galera então a história do gelo não quis assim eu vou abrir a jadeira tá no freezer você sabe o que tinha lá dentro gelo é o Clayson Craft gente border Clayson ele é quase um genio é o Clayson é o Clayson é o Clayson é o Clayson eu acho que é o Clayson é esse mesmo não não é ele deixa eu ver é outro com armadura calma ainda bem porque ele tava tipo do meu lado ele tava tipo do meu lado tá ele era o meu melhor amigo só que eu não confio muito nele o Clayson não oi tô com seis scraps eu tô com seis scraps você pode vir pro cemitério aqui rapidão hã? cemitério? que? sério eu tenho ver pro cemitério obrigado Beatriz eu ia entrar nela nossa você tem muita mancada de traça essa Beatriz não é ela eu sei mas ela que me deu scrap aí eu ia entrar nela Tana porque eu sou ruim mas eu sou uma pessoa boa tô indo no cemitério não quis vem cá tô indo no cemitério quer que você ia comigo no cemitério? tá aqui no cemitério eita você conhece meu amigo? que amigo? hã? pum porra valeu a pena eu ia te apresentar o Clayson eu ia te apresentar o Clayson o Clayson o Clayson o famoso atirador de elite eu tô brincando de atirador de elite também hum tira-p-churu 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 oh nooo eita teu crush tá vindo na mesma direção que eu tô ave maria não é meu crush não porque teve um massacre doido aqui opa acabou de ter um massacre maluco aqui meu deus acabou de ter um massacre acabei de achar o corpo do massacre aqui do da galera gente é uma menina não vou dizer qual a menina ui carai eu errei o tiro que susto que susto velho eu errei o tiro nela mcad ah não é a Júvia você falou isso eu não livinha você é a única esperança é então não chama esperança né mcad então não tem esperança o nome não é esperança o nome é sorte lá talvez sorte não chega nem perto disso livinha morre vai livinha você consegue eu tava com a arma livinha tava com a arma naquela caverna lá das ruínas se tiver uma coisa menor que sorte é que livinha é é vamos definir a coisa menor que sorte como livinha um dinossaurinho e tal livinha olha aí olha aí olha aí olha aí olha só daí pra onde vai só morreu pra mostrar o seu olho é que ela é uma iandere eu não fiquei toxida aham a Beatriz morreu também é verdade acho que elas tiveram uma conexão iandere aqui foi tipo eu olhei no fundo dos olhos dela e falei não não consigo mano será que alguém vai fazer alguma coisa nessa partida tem um Gabrielzinho aqui mas o Gabrielzinho Gabrielzinho eu acho que ela olhou nos olhos dela o Gabrielzinho ta armado o Gabrielzinho ta bravo não é tipo assim ela olha o tiro olha o tiro olha o tiro eu to vendo o tiro aonde passou direto perdeu perdeu esse povo é meleca 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 nossa pessoal tem que falar a palavra meleca ta meleca bom meus amigos espero que você goste do vídeo deixe seu like aqui embaixo aqui abaixo para o canal não clica no botão do vídeo valeu beijos e até mais tchau